Na aula de hoje nós vamos aprender a música É Pra Ficar, do grupo Exalta Samba. Confere o clipe aí. Amor, não faz assim comigo não Amor, 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 amor Voltei pra te pedir perdão Eu vacilei, 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 vacilei Quantas vezes fiz você chorar Eu também chorei, 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 chorei Ela resolve voltar E dessa vez ela fica E dessa vez ela fica Beleza amigos do TV Cifras, eu sou o Jonathan Francisco Estamos aqui para mais uma videoaula de banjo Hoje eu separei uma música bem legal de tocar São um pouco os acordes, segura bastante tempo nos acordes Eu vou passar a harmonia em seguida Eu dou umas ideias de como você fazer Umas repicadas bem diferentes Beleza? Vamos lá Os acordes são Lá com a sétima Ré com sexta e nona Quase que o tempo todo da música Muda na parte em que ele canta E dessa vez Aí ele faz Sol maior Dó maior Ré maior Depois Sol maior novamente Dó maior Ré com sexta e nona E a passagem também ele repete o Ré maior Ok? Agora eu vou passar aqui o tempo da troca de acorde Em seguida eu passo a parte que muda a harmonia E as passagens que antecedem o refrão Ok? São dois compassos A música como é 4x4 Nós vamos contar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro São dois compassos para cada acorde Amor, amor, amor Não faz assim comigo não Amor, 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 amor Amor, amor, amor Não devo a te pedir perdão Na parte em que ele muda a harmonia Ele vai segurar um compasso em cada acorde Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Segura dois tempos aqui no Ré Beleza? Então como ficaria? Agora a passagem sobre o Ré com sexta e nona Agora eu vou fazer mais lento Beleza? Faz aqui sobre o Ré com sexta e nona Sobre o Ré maior E cai no Lá com a sétima Tocando o refrão novamente Como ficaria? Dessa vez É pra E aí já caiu no Lá 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 novamente Aí repete toda a música No final vai ter umas fermatas Sobre essa harmonia Sol É pra Dó Fica E o Ré A mesma coisa A mesma harmonia Só que ele vai fermatando Vou passar aqui umas ideias, galera De umas repicadas que eu utilizei Legal, né? Faço cinco palhetadas alternadas Baixo, cima, baixo Cima, baixo E depois três pra baixo Mas abafando Então as cinco primeiras são Pressionando E as três últimas abafando Né? Também uma outra ideia que eu usei aqui São os slides, né? Usar aproximação cromática Mas com essa ideia do slide, né? Eu fiz aqui do Dó sustenido com sexta e nona Pro Ré com sexta e nona Né? Uma palhetada pra baixo No Dó com sexta e nona Sobe No Ré com sexta e nona E duas pra baixo No Ré com sexta e nona Fica bem legal, né? Pode fazer no Lá também, né? Sol sustenido com sétimo Para o Lá com a sétima Né? Sei lá Aí você vai utilizando Essas ideias, né? E outros acordes também E dessa vez É Aí vai ficar ao seu critério, beleza? Tamo junto, galera Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Dá um like no vídeo Até a próxima aula Nossa Legal o bíceps, né? Abraço E aí, galera Curtiram a aula de hoje? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Dá um like no vídeo Aqui do lado tem o link de mais duas aulas Pra vocês aprenderem junto com a gente Tamo junto E até a próxima aula Tchau 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 Tchau